e ela parece que eu tenho perguntas pra você e você tem perguntas pra mim também né perfeito conrado na verdade perguntas pra você eu tenho aos milhares afinal você tem muito conhecimento obrigado 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 e com rádio que começar na verdade perguntando assim é possível realmente começar do zero ou precisa por bastante dinheiro pra começar como funciona isso era muita gente pergunta isso inclusive eu estava lendo outro dia na discussão no facebook falando sobre isso da questão de a mas conrado você só vendeu pra caramba porque você colocou muito muito dinheiro em propaganda e tudo e não é verdade na realidade a minha empresa é muito pequena ela tem nove pessoas a gente está numa casa antiga e a gente eu a minha folha salarial é alta porque eu tenho eu remunero muito bem equipe eu gosto muito da equipe então no final das contas a gente tem que colocar pouco dinheiro para fazer dinheiro para pagar as contas da da casa da empresa os salários e e ter o lucro é para a empresa sobreviver e eu gosto de falar pessoas que dá pra começar do zero sim e ponto a não o zero com a não é o zero né o zero é assim 50 mil reais né não zero é zero se você tiver um cartão de crédito com 40 dias para pagar no melhor dia do cartão você já começa do zero primeiro porque muitos softwares você consegue uma versão trial então quando você por exemplo eu tenho que gravar uma aula no cantaz você consegue 30 dias trial a eu tenho que assinar a a web a web você consegue é pagar um dólar durante o primeiro mês os 30 dias bom e por aí vai então se você souber utilizar o que os softwares já te dão de vantagem de tempo você já consegue fazer dinheiro desde que para pagar né o segundo mês por exemplo desde que você tenha se planejado antes então não é uma questão de dinheiro as pessoas como é coco costumam colocar o dinheiro como uma desculpa para não fazer as coisas aí não tenho dinheiro então é eu não vou então não vou conseguir fazer nada e não é assim a questão é se você tem massa cefálica você consegue fazer as coisas desde que você tenha planejamento que você sabe quais ferramentas usar então dá para começar do zero com um mês de vantagem com 40 dias do cartão de crédito um cartão de crédito de 500 reais se você tiver já dá e sobra para você começar só que aí você vai usar o que eu chamo de eu chamo não é o que se chama de efeito composto aliás tem um livro chamado de compound effect que é muito bom acho que não tem português ainda mas ele fala justamente desses desses pequenos incrementos que você coloca em cima de uma coisa anterior e depois coloca mais um incremento isso vai aumentando 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 chega uma hora que vira aquela fala aquela história do 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 tabuleiro de xadrez que o rei chegou para um camponês e falou nossa você me prestou um um excelente serviço e o que eu poderia te dar em troca aí falou o seguinte então faz o seguinte me dá um tabuleiro de xadrez e aí você coloca um grão de arroz na primeira casa aí depois você dobra coloca dois grãos de arroz na segunda casa depois quatro na terceira casa depois oito e vai dobrando sucessivamente e aí o que tiver dos grãos de arroz então tabuleiro você dá pra mim aí falou nossa muito fácil tudo bem e aí o rei foi lá quando ele foi fazer a conta descobriu que dava 2 elevado a 64 grãos de arroz mais 2 elevado a 63 mais e era impossível quer dizer é o efeito composto e quando você soma pequenos incrementos ao que você fez anteriormente você consegue algo muito grande desde que você não tire do principal você tem que manter a disciplina de sempre manter o principal é dizer o anterior que você tem sempre intacto para você somar em cima do principal você começa a expulhar esse resultado que está no início ainda que é um resultado bebê você não consegue de fato um grande resultado no final você seguir essas duas regras de ter os incrementos pequenos e ao mesmo tempo não espolhar o resultado antes que ele de fato fique grande você consegue fazer muita coisa perfeito corrado e assim em cima do que você falou né me lembrei muito do livro quem pensa enriquece napoleon rio você excelente livro por sinal é verdade é verdade você comentou sobre massa encefálica realmente é tudo começa a nossa mente né tudo isso tudo tudo perfeito e acontece é pelo lado de muita gente se põe muita desculpa o tempo todo aliás eu me lembro acho que está no último capítulo do livro penúltimo ali tem uma lista de 50 e poucas desculpas se não me engano do que as pessoas começam ali se colocar motivo para não fazer algo e assim eu acredito eu né do fundo da minha alma o cara que é empreendedor de coração ele tem que tirar as desculpas ele tem que ir lá enxergar na frente dos demais acreditar naquilo antes de existir e finalmente fazer acontecer é sem isso eu acredito que o empreendedor ele não consegue é conseguir ter o sucesso e desenvolver e obter resultado porque o empreendedor é um bicho solitário né ninguém entende o empreendedor ele pensa diferente dos outros é enquanto algumas pessoas precisam ver para crer o empreendedor costumo dizer sempre precisa crer para ver é e outra coisa é que o empreendedor empreendedor puro né real ele transforma essas desculpas na realidade em oportunidade de negócios porque se ele fala nossa eu tô com a desculpa do eu não tenho dinheiro vamos para esse eu estou com a desculpa do eu não tenho dinheiro quer dizer que existem centenas de milhões de pessoas com a mesma desculpa nossa então eu vou ensinar uma maneira dessas pessoas começarem sem dinheiro pronto ele tem um baita negócio então a desculpa vira negócio e esse negócio do efeito composto né na verdade no fundo no fundo você começa do zero você começa a ter o primeiro resultado e você reinveste esse resultado e aí que você faz faz o dinheiro trabalhar por você e simplesmente é isso que os grandes fortunas os grandes milionários fazem eles não gastam dinheiro ele simplesmente cria o dinheiro e fazem com que o dinheiro trabalhe por ele sempre criando ativo ativos que geram renda automaticamente exatamente aliás você você vai falar um pouco disso na sua palestra né perfeito exatamente é o conaed vou abordar isso porque eu acho fundamental que as pessoas estejam cientes dessa mentalidade de fazer ativos é em trabalhar por eles né não simplesmente tirar do próprio bolso mas criar aquilo que pode render e render e render aliás recentemente estava entrevistando o carlos pereira para o próprio conaed e ele fez dois milhões em apenas um um webinário com apenas um webinário e ele falou exatamente essa frase fazer o dinheiro trabalhar é por você e o que aconteceu ele estava contando um exemplo de um livro ou de um computador que ele comprou um macbook um macbook melhor dizendo um macbook pro é um computador que custa 13 mil reais e aí ele falou meu deus quanto custa esse computador 13 mil ele tinha esse dinheiro investido em ativos mas o que ele fez não não eu não vou simplesmente é gastar esse dinheiro eu vou pegar o meu ativo fazer alguma coisa que ele renda esses 13 mil reais para poder comprar esse computador e ele fez tomou uma ação lá e o resultado que fez 26 mil reais ou seja ele comprou o computador e ainda ficou com 13 mil reais que ele investiu mais e colocou de novo e transformou esses 13 mil de sobra em ativos o gustavo ser base ele tem um pouco essa mentalidade também ele não mexe no principal dele e se ele falar e se ele pensar nossa eu quero viajar para paris passar 20 dias em paris isso vai custar 60 mil reais ok ele pega o dinheiro dele faz uma alguma ação ou promove alguma palestra pega aquilo que entrou a mais e aí sim ele faz a viagem então esse raciocínio muito muito bom mas o empreendedor tem um livro chamado o mito do empreendedor que eu gosto muito gosto genial e ele fala justamente a diferença entre o empreendedor o técnico e o administrador o técnico é a maior parte das pessoas que começam internet marketing elas começam como técnicas eu sei fazer site eu sei mexer em rede social eu sou um profissional de seo ou seja ele é muito técnico e ele muitas vezes como ele não conhece o restante da história confunde a técnica com estratégia técnica uma coisa estratégia outra aliás eu tenho um post no meu blog com rato.com.br que fala o estrategista e o ferramenteiro e fala exatamente desse ponto então o técnico aquele cara que vai lá e faz o empreendedor aquele cara que vai lá e cria só que ele não aguenta a rotina o administrador é esse cara que pensa em não mexer no principal em produzir dinheiro a partir do dinheiro nós temos que ter acho que essas três pessoas equilibradas na nossa mente para sermos bons empreendedores e o administrador ele é o a parte da gente que planeja a ação para não gastar o dinheiro que o técnico está esperando e que o empreendedor lá atrás teve a idéia então se você consegue equilibrar o técnico o ferramenteiro o cara que vai lá e põe a mão na massa e faz a coisa e mexe a massa do bolo o administrador é o sujeito que planeja que administra a rotina que cria os processos e o empreendedor que aquele que tem a idéia que tenha a centelha você consegue ser um pai tem empreendedor só que muita gente muitas pessoas acham que não dá pra começar do zero porque o administrador dela está muito fraco porque ela só tem o técnico dela e o empreendedor falando nossa vai por ali que essa idéia é maravilhosa só que não necessariamente a idéia é tão maravilhosa se não tiveram planejamento antes legal conrado aqui no conaed a gente já percebeu através de pesquisas conversas com o público que frequenta o conaed ea gente é chegou é nítido que tem uma característica em comum nos empreendedores que é o desejo de liberdade tá eu gostaria de perguntar pra você é trabalhando assim no marketing digital o quão difícil pra quem está começando do zero é automatizar alguma coisa pra fazer que esse negócio que ele crie trabalhe sem ter que o empreendedor ficar em 24 horas em cima é possível isso é possível só que o grande problema não é a automatização em si porque você automatizar você consegue as ferramentas estão todas aí é clicar um botão clicar outro botão aliás as ferramentas são feitas para que você automatize os processos o grande problema a grande dor do empreendedor é descobrir quais são as ferramentas e saber mexer minimamente as ferramentas aliás eu nem diria que essa são as duas grandes dores essa é a dor 2 e a dor 3 existe uma dor anterior que é acreditar que é o que você acabou de falar o empreendedor ele precisa crer pra ver não ver pra crer só que a grande questão é que muitas pessoas não acreditam que isso é que isso é possível muitas pessoas falam ah não não esse negócio de ganhar um milhão eu vi um a um posto do dia no facebook eu acompanho muito é o meu grupo a fanpage a comunidade dos ajampas e é que tinha alguém falando lá eu falando nossa eu vou dar palestra no conaed de como é que você começa do zero para fazer um milhão e oito meses e as pessoas acham não pode ser mentira está forçando a barra imagina não dá pra fazer isso agora na palestra e você já assistiu a palestra você sabe disso eu mostro mês a mês o que a pessoa tem que fazer através do efeito composto controlando a conversão controlando o custo por lead coloco todos os números imposto taxa de transação de cartão de crédito tudo e mostra no final de um mês você vai tirar um milhão líquido para sua conta e o restante você vai deixar para reinvestir na empresa para ter o nono mês e o décimo mês e por aí vai ensino a técnica para fazer isso então eu falo as pessoas é possível agora o grande problema não é não é se é possível se não é possível o grande problema é a pessoa ter o mindset correto ela acreditar mas eu vou gravar um vídeo está pensando na justamente esse vídeo falando um milhão é muito é pouco dinheiro eu me lembro que quando era pequeno me ficar pequena criança minha mãe minha mãe falava nossa o fulano de tal ele é um milionário ele tem um milhão de reais nem era reais na época quer dizer é um milhão é um número muito grande é como se a gente falasse hoje o cara tem 100 milhões milhões é muito dinheiro mesmo agora um milhão hoje não é muito dinheiro quando você ganha um milhão na verdade você é o mais pobre dos milionários agora a pessoa falar um milhão é muito dinheiro eu vou conseguir ganhar quando ela fala não vou conseguir ganhar ela não ganha mesmo porque ela se sabota né a mas para a minha se eu estou trabalhando tanto e eu não vou ganhar tanto dinheiro assim porque eu estou trabalhando tanto já que eu não vou ganhar tanto dinheiro vou trabalhar menos e aí obviamente ela ganha menos dinheiro e no final ainda fala não disse eu sabia que esse negócio não ia dar certo então quer dizer a pessoa tem que acreditar que ela vai ganhar o milhão não é muito dinheiro dois milhões não é muito dinheiro a grande questão é se você acreditar nisso se você acreditar que o milhão é muito dinheiro que você vai ter que ter um trabalho infinito que o esforço é impossível você não vai fazer esse esforço você não vai ganhar a primeira coisa é acreditar um milhão é um número um milhão não é a sua vida um milhão não é a sua saúde é apenas um número um punhado de notas de papel um em cima da outra é só isso que é um milhão agora quando você trabalha você acredita que você pode ganhar que isso não é um objetivo impossível você consegue através de um método através de foco através de disciplina quando você consegue ser disciplinado quando você consegue ser focado você consegue o que você quiser principalmente se você entender o efeito composto que vou ensinar na palestra legal e assim parece que tem gente que tem medo de ganhar dinheiro tá é incrível né as pessoas falam assim ah eu vou ganhar tanto dinheiro que eu vou fazer com isso tenho vai trazer um monte de desgraça gente simplesmente isso são coisas que colocaram na sua cabeça desde criança se você pensa assim é e que fariam mal mas gente se você tem dinheiro você consegue fazer muito mais diferença no mundo seja lá em que área que você estiver você consegue produzir produtos de mais qualidade treinar mais pessoas investirem mais conhecimento fazer uma diferença maior no mundo aliás eu falaria falar e até outra coisa é se você tem esse pensamento leia o livro os segredos na mente milionária ler aquele livro já já tá bom se você tem esse pensamento de nossa não mereço esse dinheiro meu pai trabalhou a vida inteira não ganhou nem metade disso como é que eu que nem trabalho tanto assim leia os segredos da mente milionária se você tem esse pensamento algo próximo disso leia esse livro porque ele vai te abrir muitas portas ele vai mostrar porque que você tem esse pensamento é um livro que eu eu leio a cada uma vez por ano pelo menos eu dou uma passada de olho nele quando eu começo a ter as minhas crenças limitadoras né perfeito é assim está falando muito dinheiro mas eu sempre digo o seguinte é muito importante o dinheiro ser tratado como consequência e não como causa se você bota o dinheiro com a sua causa principal você não vai fazer diferença no mundo você corre o risco de ficar frustrado eu acho muito mais importante você ter um significado para o mundo que diferença você quer fazer no mundo alinhado com a sua missão de vida com suas paixões aí sim você consegue trabalhar muito melhor fazendo diferença na vida das pessoas e por consequência ganhar dinheiro eu me lembro muito bem quando eu fui numa palestra do alberto saraiva né a pessoa que criou o habibis o negócio hoje de extremo sucesso aqui no brasil sensacional sim e ele fala assim toda minha vida eu corri atrás do dinheiro eu nunca ganhei dinheiro o dia que eu parei de correr atrás do dinheiro o dinheiro o dinheiro começou a correr atrás de mim eu também falo sempre e cito o livro do gai kawazaki uma das pessoas responsáveis pela marketing da apple e portanto é um pouco do que o mundo é hoje nesse mundo de uma geração onde a apple marcou a influência onde ele fala no livro o livro se chama arte do começo e o primeiro capítulo fala assim primeiro passo que você tem que dar é make meaning é tenha não sei nem como traduzido do inglês mas mais ou menos tem um significado tem a sustância tem alguma coisa que faça a diferença pelo mundo é alguma coisa com um propósito né exato um propósito um porquê uma missão é eu acho isso fundamental para quem é um empreendedor começando que tenha esse propósito o dinheiro se você fizer bem feito e fazer diferença pela sociedade fazer uma diferença construir um mundo melhor ele vem por consequência legal tem um livro muito bom também um infininho leitura rápida que chama em busca de sentido que é de um autor chamado victor frankel e ele ele fala muito dessa dessa questão de pessoas que vivem com um significado pessoas que vivem com um propósito elas conseguem vencer dificuldades homéricas dificuldades absurdas ele conta justamente ele foi preso em campo de concentração foi ali que ele começou a perceber isso que as pessoas lá dentro daquele campo de concentração que tinha um propósito de vida elas conseguiram algumas né lógico conseguiram sobreviver aquilo tudo mas aquelas que já tinham desistido aquelas que já tinham entregado os pontos elas sucumbiram então quer dizer se você tem um propósito e eu estava conversando com um amigo meu agora pouco e ele falando nossa com lado eu estou pensando em desistir é muito difícil não aguento mais tem uma uma frase do uísson churchill que ele fala se você está atravessando o inferno não pare continue caminhando quer dizer que você está no meio do inferno continua andando para frente não para no meio do inferno você vai ficar lá no meio do inferno o inferno acaba e a vida continua e é uma das coisas que eu lembrei falando pra ele é eu comecei no mercado de marketing digital há 12 anos atrás comecei há 12 anos comecei em 2002 quer dizer faz muito tempo mercado de fazer site não fazia site a comentar nem comecei a fazer um site eu comecei a fazer site comecei a fazer em 99 se não me engano mas no marketing digital de pensar estratégia de pensar em SEO que nem era SEO na época e era uma vida muito difícil eu morava em república estava fazendo faculdade aí desistir da faculdade morava eu e mais sei lá 16 caros na república dividia um beliche né e e ali eu comecei essa caminhada e eu comecei eu passei por diversos infernos no meio dessa caminhada toda então eu fui morar dentro da empresa e por aí vai né comecei a caminhar caminhar só que eu não parei de caminhar eu continuei caminhando e as pessoas falam Conrado mas hoje você é um empresário de sucesso você isso você aquilo tá mas eu tô há 12 anos nisso se eu não fosse o que sem ter parado de caminhar se eu não fosse uma pessoa reconhecida uma pessoa que sim eu me considero bem sucedido em termos de dinheiro em termos de de sucesso né seja lá o que isso quer dizer mas em termos de de realização pessoal eu hoje sou bem sucedido aqui dentro não aqui fora mas aqui dentro e e eu falo para as pessoas eu comecei a 12 anos cara você tá começando agora e você já tá querendo a um ano dois anos a três anos a cinco anos que seja e você tá querendo arrebentar a boca do balão calma calma as coisas não acontecem assim você tem que continuar caminhando vão acontecer diversos problemas no meio do caminho mas se você tiver propósito se você tiver objetivo e se você colocar um incremento em cima do outro sempre pensando nessa nesse efeito que é multiplicar assim como juros compostos a coisa vai crescendo cada vez mais você vai chegar lá tem gente hoje que fala nossa conrado eu conheci você através de uma revistinha que eu comprei na banca de jornal da digerati falando como ganhar dinheiro com o google eu falava lá de adsense falava de adwords tal o negócio de 2006 2007 olha quanto tempo faz e ali eu já tava eu tinha sido chamado já pra dar essa palestrinha pra gravar essa 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 aula mas eu já tinha pelo menos uns 5 anos de estrada então as coisas não acontecem tão rápido quanto a gente quer mas a gente tem que continuar caminhando e o empreendedor ele é isso se ele continuar caminhando ele vai ter sucesso as pessoas não falham as pessoas desistem uma dada hora o futuro vai cobrar o preço por você ter desistido se você não desistiu você vai conseguir pagar esse preço se você desistiu você não vai conseguir pagar esse preço eu gosto muito dessa sua frase as pessoas não falham elas desistem excelente e corrado você a prova viva da regra das 10 mil horas né do mal com o lado do livro outliers você chega no grau de excelência quando você passa 10 mil horas em cima daquilo muito bom muito bom muito bom é eu questiono um pouquinho essa regra das 10 mil horas tem um livro que é o caramba do show um baita baita barulho aqui na aqui na porque parece que está passando um caminhão de limpeza de rua aqui na na rua mas tudo bem passou e tem um outro livro caramba deixa eu ver se eu vejo ele por aqui cara a minha se eu te mostrar a quantidade de livros que tem aqui em casa você não acredita lá eu costumo dizer cara eu costumo dizer que os livros venceram eu perdi os livros venceram ok mas eu acabei eu tava folheando um livro agora eu não cheguei a ler o livro inteiro e que ele questiona um pouco essa regra das 10 mil horas falando o seguinte que é que a a questão não são as 10 mil horas a questão é o quanto de fato você entra nessas 10 mil horas porque funcionário público por exemplo não que eu esteja falando mal funcionário público mas existem alguns funcionários públicos estereotipados aquele funcionário público que não tá nem aí porque ele tá fazendo eu conheço minha mãe funcionária pública e ela se matava de trabalhar mas tem alguns que não estão nem aí porque estão fazendo eles podem passar 10 mil horas fazendo aquilo mas a mente deles a alma deles está em outro lugar não está ali dentro daquilo então sim você consegue reduzir isso até para 5 mil horas mas a grande questão é você tem que estar inteiro por isso que eu falo tanto de foco e disciplina foco e disciplina faz um diferencial absurdo uma diferença absurda na vida de qualquer pessoa e as pessoas não têm idéia eu costumo falar que eu não assisto futebol eu não assisto novela aliás eu nem assisto tv aberta minha tv está aqui eu olho com minha tv aqui eu acho lindo essa tela preta grande desligada assim não há paz não uma coisa boa assim e não lavo louça não perco tempo com fofoca minha faixa de pessoas negativas de pessoas que inúteis fúteis que não acrescentam nada pra mim eu gosto de pessoas que me façam pensar que me questionem que me desafie que me ensinem alguma coisa que eu ensino pra elas também tem que ser uma troca tá você sabe que o fulano disse de você e tal cara não quero saber se não chegou até a mim não é pra chegar deixa pra lá quer dizer não perder tempo essas coisas tem que manter foco 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 tempo todo e não só foco no trabalho obviamente mas foco na tua família foco no teu filho foco na tua esposa ou no teu marido você tem que manter foco nas coisas que realmente são importantes não nas milhares de coisas que te distraem né que ficam te puxando para lugares que você uma hora você vai olhar e falar cara o que eu tô fazendo aqui mesmo porque não era pra você estar lá então essa questão de foco no que realmente é importante é fundamental na vida da gente porque a vida é muito curta e a gente acaba passando um recebo muito barato pelo que a gente recebe a gente tem que valorizar isso ao máximo e não só o trabalho logicamente mas a família o indivíduo eu costumo falar que existem quatro esferas que você tem que trabalhar como empreendedor primeiro a esfera profissional ok não e não exatamente nessa ordem né mas existe uma esfera que é profissional a você como um empreendedor você como uma pessoa de uma vida profissional a segunda espera a tua esfera familiar a sua família o teu núcleo próximo a sua mulher o seu marido seus filhos sua mãe seu pai a terceira esfera é a esfera social você com seus amigos você em sociedade você contribui para a sociedade ou você é um extrativista de valor você só tira valor da sociedade você tem que pensar nisso a esfera social e a esfera individual você com você mesmo você precisa de momentos de silêncio eu falo tanto eu falo pra caramba vocês sabem disso e e as pessoas falam muito comigo também amigo meu dia inteiro dia muito barulhento e às vezes eu preciso de silêncio eu tenho que chegar em casa por isso que eu falo da tv desligada eu chego em casa deita no sofá e ao invés de ligar a tv eu fico ela desligada curtindo o silêncio quer dizer curtindo a minha companhia de mim mesmo né como me curtindo e entendendo ver o que está se passando lá dentro como é que foi hoje que eu fiz de errado que eu não fiz é um exercício mental é uma espécie de meditação então com isso daí eu 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 me renovo eu volto né falo nossa que legal eu consigo enfrentar barulho de novo porque eu preciso da esfera individual então com isso o empreendedor tem que ter foco nas coisas que realmente são importantes e pensar o que está distraindo ele o que está tirando o foco dele será que a fofoca que são pessoas que ele tem até com amigas que gostam mas que são pessoas negativas pessoas que falam mal dos outros que criticam que colocam ele para baixo tem que pensar o tempo todo nisso que se ele conseguir ele realmente começa a caminhar para frente se ele está travado é porque tem alguma área da vida dele dessas esferas ou sendo sendo sugado por algumas energias negativas alguns vampiros como eu chamo que estão tirando energia dele e não deixa ele caminhar para frente você tem que continuar caminhando sempre só que nem sempre é fácil legal e essa questão do foco conrado eu mesmo sou prova disso o primeiro conaed conaed 1 aconteceu em setembro do ano passado ele aconteceu do zero absolutamente do zero a idéia que a idéia surgiu no dia 17 de agosto o conaed terminou dia 23 de setembro são exatamente 38 dias do zero 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 da concepção da idéia foram 38 dias quatro mil setecentos e nove espectadores únicos uma audiência somada de 40 mil pessoas se não me engano é mais de 100 mil reais faturados 40 pessoas de 47 países acompanhando conaed porque simplesmente o segredo que eu tive para fazer isso foi foco nada mais do que foco exatamente uma engraçado isso o primeiro curso 8 pês agora o a eu gosto de pesa a marca que é forte mas é o famoso nem sempre foi assim né porque o primeiro curso que nasceu no dia foi no dia foi dado no dia 16 e 17 de junho e eu tive a ideia no dia 15 de maio, então quer dizer, foi um mês até o curso acontecer e a mesma coisa, foco, pegar o telefone e ligar pessoalmente para as pessoas, para elas comprarem o ingresso, para elas irem lá, então os alunos da primeira turma 8P, foi em 2011 isso, 16 de junho de 2011, os alunos da primeira turma, alguns deles receberam a minha ligação e falam, nossa, mas é o Conrado me ligando, isso cara, eu estou aqui para te convidar para ir para o curso, porque aquela era a oportunidade, quando você mantém o foco, a gente colocou 140 pessoas numa sala que a gente também arranjou de última hora, acho que custava 490 reais na época, mas foco total naquela tarefa, naquela missão, eu vou falar um pouquinho disso, na palestra que eu vou dar no Conaed, eu vou falar, a parte final da palestra, são dos meus segredos, eu coloco lá, alguns dos meus segredos, o que que eu faço, isso nada muito nossa Conrado, esse é o pulo do gato, coisas que as pessoas já sabem, ler bons livros, seguir boas pessoas, ter foco em algumas coisas, eliminar outras, então são alguns segredos que eu tenho, coloquei lá uns 3 ou 4 slides de segredos, que eu achei importante falar isso, mas são coisas que as pessoas já sabem, elas já sabem disso, só que elas não seguem, talvez elas precisem de alguém falando para elas, olha, faz isso que dá certo, nossa, mas isso dá certo mesmo? Dá, dá certo, nossa, que legal, então eu vou fazer, mas ela não acreditava que dava certo, então uma das coisas é foco, é disciplina, é comprometimento, é você estar de corpo inteiro, então isso daí, além do efeito composto, você precisa também alimentar os incrementos, não é só, eu vou colocar uma coisa aqui, mas eu vou colocar um outro incremento ali, mas o outro daqui a um ano, porque nesse meio tempo eu me perdi, eu me perdi entre fofocas, futebol e novelas, não, você tem que manter a disciplina e você tem que usar algumas regras mentais, alguns valores pessoais que você segue independente do que esteja acontecendo, você não pode ser condescendente com você mesmo, se você tem uma escala de valores, se você tem uma ordem de prioridades, que em algum momento da sua vida você parou com muita calma, pensou, repensou e escreveu aquilo na pedra, é aquilo que você tem que seguir, e nas horas de dúvida, o que você faz? Olha para aquela pedra que você escreveu e fala, ah, agora eu sei o que eu tenho que fazer, independente se eu tenho certeza disso ou não, mas em algum momento em que eu estava com a cabeça mais fria, eu cunhei esses meus valores pessoais, eu cunhei essas minhas prioridades, então é isso que eu tenho que fazer agora, e lá na frente, quando eu tiver a cabeça um pouquinho mais aliviada, eu vou repensar isso ou não, mas é isso que eu tenho que fazer agora, quando você tem isso, você consegue caminhar e você consegue resolver os problemas com muito mais facilidade, porque quando você está no meio do problema, você não pensa, então você tem que recorrer àquela pessoa, ou aquele Conrado, por exemplo, no meu caso, que estava pensando em algum momento, e que escreveu aquilo que eu deveria fazer em horas de dificuldade, e aí eu vou para aquele manual de contingências e ajo, manual de crise, gestão de crise, vou lá e ajo em cima daquilo que eu escrevi em algum momento da minha vida. Perfeito, Conrado, você falando, eu estou me lembrando quando a gente fez o Conaed 1, eu, meu sócio, Marcelo Nascimento, e a gente realmente se blindou de qualquer fluência externa, era nós e nós e nós e o Conaed acontecendo, e aí a gente tinha todo aquele foco, blindado do mundo externo, trabalhando dia, noite, madrugada, porque a gente queria fazer o melhor possível, e aí em algum momento é uma sensação meio reality show, as emoções ficam nessas horas extremadas, você ri, você chora, e chegou o momento, eu e o Marcelo fomos meio a meio, e aí o que acontece, eu tinha que tomar uma decisão e tinha alguns impasses, quem foi o voto de Mineva foi assim, peraí, peraí, mas o Conaed é para nós ou é para o público? Bom, é para o público, e o que o público quer? Ele quer isso e isso e isso, o que a gente fez? Anotou num papel enorme, num papel craft, recortamos aquele papel e colocamos na parede, grudado na parede, e aqui ele virou o voto de Mineva, toda vez que tivesse um impasse, a gente apontava, o combinado era apontar o papel e pensar naquilo, aquilo era maior do que a gente, isso foi uma dica, uma coisa que é incrível e agora eu uso sempre, qualquer projeto é assim, tá lá, a lei é aquela, não é o que está dentro da gente, é para aquilo que a gente, o propósito que a gente colocou para fazer esse tipo de trabalho. Muito bom, cara, muito bom, é isso daí, é exatamente, é a pedra que eu falo, desculpa, estou um pouco resfriado, é a pedra que eu falo, é isso daí, quando você escreve a lei, quando você escreve a sua lei, quando você escreve os seus valores, por isso que missão, visão e valores da empresa é tão importante e as pessoas não entendem porquê, não é só missão, remunerar o acionista, cuidar bem dos nossos clientes, não, tem mais coisa por trás disso, cada palavra conta, porque é o resumo de um norte decisório. Tem um livro muito bom, inclusive esse livro está de graça, está em PDF na internet, que o autor liberou de graça, é o Work the System, que é do Sam Carpenter, e é um livro que fala justamente disso, como é que você constrói a sua missão, os seus valores, como é que você constrói processos, como é que você constrói uma empresa rodando no piloto automático. O Vishen Lakhiani, lá da Mindvalley, ele tem esse livro como um dos grandes livros dele, que ele utiliza os princípios na empresa dele, que é uma baita empresa, é uma empresa que eu admiro para caramba, então é, você tem que ter sua missão, visão, valores, processos, a carta do que de fato importa para o seu negócio, só que pensa que o empreendedor, muitas vezes, o negócio dele é ele, ele é a vida dele, ou seja, a vida dele é um negócio, então com isso, você tem que ter também as suas leis, você tem que ter também a sua pedra, tem que ter também as coisas que você escreve como sua visão, como sua missão, como seus valores pessoais, para que você enfrente os problemas e tenha um norte decisório a cada crise que você enfrentar. Maravilha, Conrado, você vai abrir o Konaed e tal, e assim... Aliás, uma grande honra, muito obrigado, muito obrigado por essa deferência, eu agradeço mesmo. Conrado, a honra é verdadeiramente minha, tá? Como eu chamo você, Mestre Conrado, abrindo o Konaed, é realmente a realização de um sonho para mim e provavelmente para toda a audiência do Konaed. Obrigado, cara, imagina. Conrado, qual a sua explicativa em relação a esse Konaed, do seu ponto de vista? Cara, eu costumo falar que o primeiro evento, ele nunca dá certo. O primeiro evento é o pior evento, ele não dá certo, a pessoa fala, agora a gente vai ter o Adiampers Summit agora em novembro, e evento para mil pessoas e tal, um baita evento legal, mas eu falo para a minha equipe, pessoal, esse vai ser o evento que vai dar errado, tá? Já se prepare, esse evento não vai dar certo, o segundo evento vai dar certo. Então, quer dizer, o primeiro Konaed, eu gostei muito, participei, achei muito legal, mas eu vi que tiveram algumas coisas ali que, putz, a espinha dorsal do conteúdo, algumas coisas que eu olhei e falei, putz, cara, isso aqui quebra um pouco o evento. Mas foi muito bom, mas a questão é, ele chegou nos 80%, mas os 20% que são muito difíceis de serem vencidos, ele não conseguiu vencer. Esse Konaed venceu, quando você me mostrou a espinha dorsal do evento, como é que você organizou os conteúdos, as pessoas que você chamou, o tipo de conteúdo que vai ser abordado, eu falei, cara, o Alan agora, o Alan e o Marcelo venceram aqueles 20% lá do primeiro que não conseguiu chegar, não chegou à excelência. Por quê? Porque é o primeiro, não é porque é o primeiro. Todo primeiro evento você olha e fala, cara, faltou isso, faltou isso, faltou isso. O segundo evento falta 1% para chegar na excelência, já está em 99%, só que aqueles 1% eles são vencidos em 10 eventos, é o 1% mais difícil que você tem. E quando você chega no 100%, às vezes você chega em um, aí no outro você não chega mais. É aquela história do A Procura da Felicidade, do Chris Gardner, o livro e o filme, que existe um pequeno momento de felicidade, aquela coisa quase intangível, isso é a excelência. Tem um livro muito bom, que é o Maestria, que é do Robert Greene, que ele fala um pouco dessa questão de como é que você alcança a excelência, como é que você alcança a maestria de alguma coisa. Aí tem as leis dele, que estão bem no formato dos livros dele. E com isso daí, o Konaed 2, a minha expectativa é, agora vocês alcançaram os 99% e ao longo do evento, em algum momento, você vai olhar e vai falar o seguinte, cara, agora a gente alcançou o 100%, talvez no momento seguinte não, mas naquela faísca, naquele brief, você olha e fala, nossa, agora, olha que coisa linda, é como o Michelangelo falando para a escultura dele, parla, parla, porque é tão perfeita, que quase que ela fala. Então eu vejo que esse Konaed, ele está no 99 e em algum momento ele vai bater o 100 e aí vai bater o 100 de novo e você vai perceber isso. Você e todo mundo que estiver assistindo. A sua percepção é perfeita, Conrado. Aliás, é uma dica que eu tenho. Antigamente eu era uma pessoa extremamente perfeccionista. Aliás, eu tendo a ser perfeccionista, eu tenho que brigar comigo mesmo, porque senão o negócio não sai do lugar. Eu te entendo, Al, eu te entendo. Eu sei como é que funciona. E sabe qual é a regra que eu aprendi? Na prática, inclusive, muitas pessoas travam em construir seu primeiro produto ou o próximo produto e a regra é a seguinte, você faz um produto 80% de cara e coloca, dá a cara tapa, entra em campo. Se aquilo, você vai perceber com 80% se é um produto que vale a pena você investir mais tempo nele ou não. Foi isso que aconteceu com o Konaed 1.0. Tinha que entrar em campo, tinha que acontecer, mesmo que fosse 80%. A partir daquilo, me deu energia. Eu percebi, isso aqui de verdade é legal, vai funcionar. Eu vou colocar mais energia nisso para chegar próximo a 100%. Realmente, não dá para chegar a 100% ainda. Se eu conseguir atingir agora, e eu estou trabalhando muito para isso, 80% daquilo que faltou, ou seja, dos 20% eu chegar em 96%, certamente o Konaed 2.0 vai brilhar em toda a sociedade, em todos os palestrantes e, claro, em mim mesmo, porque é isso que eu quero fazer, esse é o meu propósito, levar conhecimento de qualidade para as pessoas. Legal, muito bom, Alan, muito bom. E, cara, o Konaed foi uma baita ideia, continua sendo e vai continuar sendo ao longo de muito tempo, enquanto não existirem outros eventos que de fato ajudem o empreendedor. Existem eventos para tudo, para microempresários, para mulheres e cada um tem o seu papel dentro do seu segmento e o Konaed tem um papel muito importante dentro do segmento de empreendedores, principalmente aquele empreendedor que está ou para iniciar, ou no início, ou aquele que já passou da arrebentação, mas que agora está vendo os grandes desafios. Agora ele está vendo que ali na frente tem uma onda maior, tem um tubarão, tem um navio um pirata vindo na direção dele, são os grandes desafios que ele tem que se preparar. E uma das coisas que ele tem que se preparar não é tecnicamente. Uma coisa que eu falo muito é, cada vez mais eu estou vendo que, e eu estou migrando para isso, que eu quero transformar o coração das pessoas, não só a mente delas. E porque a mente delas, o conteúdo técnico, tem muito por aí. A internet está lotada de conteúdo técnico, muita gente ensina o conteúdo técnico, mas o coração delas, pouca gente ensina, porque pouca gente chega até lá. As pessoas não deixam. E por algum motivo, por algum, não por algum motivo, por alguma, por alguma contextualização de várias situações, de várias variáveis, eu consigo em algumas vezes chegar no coração de algumas pessoas. Que algumas pessoas que escrevem para mim o seguinte, Conrado, cara, você falou aquilo e eu, nossa, mudei a minha maneira de ver o negócio, e aí eu mudei a direção, e aí agora eu estou conseguindo muito mais resultado e tal. Cara, isso é o prêmio. Isso é o verdadeiro prêmio. Porque atingir a mente delas, ensinar, é fácil. As pessoas falam, o conteúdo é muito difícil. Não é difícil. É muito mais difícil você mudar aqui dentro. Você mudar o que está dentro do seu coração, da sua alma. Isso é difícil. E é isso que cada vez mais eu quero atingir. Como motivar as pessoas para fazer as coisas acontecerem. Porque muita gente, elas simplesmente sabem tudo o que elas têm que fazer. A mente delas está cheia de informação, mas ela não aplica. Por que que ela não aplica? Não é só o cérebro. Tem mais coisas envolvidas. E quando eu comecei a perceber em mim mesmo que algumas coisas eu procrastinava, não conseguia, não tinha foco. Por que? Eu comecei a olhar para dentro, ao longo de vários e vários e vários anos. E comecei a ver isso em outras pessoas e conversar com elas. Eu entendi. Tem algumas coisas que não estão aqui dentro. Estão aqui dentro. E é isso daqui que cada vez mais eu quero trabalhar. Cada vez mais eu quero passar aquela minha experiência que eu adquiri para as pessoas. E é por isso que eu falo tanto de mindset. Eu falo tanto de motivação, de foco, disciplina, de perseverança, superação. Você tem que continuar caminhando. E muito do que eu vou falar, seja de efeito composto na minha palestra, ensinar os meus segredos ou pilares do negócio digital, que é um conteúdo técnico, mas eu vou ensinar também nas entrelinhas, em algumas vezes, bem, não só nas entrelinhas, mas falando textualmente, aquilo que toca aqui dentro. Aquilo que você tem que fazer para, de fato, fazer as coisas acontecerem. Senão você não vai sair do lugar. Se você continuar sentado na sua cadeira, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Perfeito, Conrado. Conrado, realmente é sempre um prazer conversar com você. Certamente poderíamos ficar horas, dias, semanas conversando, que sempre seria algo muito prazeroso, muito produtivo, muito conhecimento. Demais, Conrado. Muito obrigado por tudo isso que você faz pela gente. Imagina, cara. Imagina, o que é isso? Eu que agradeço pelo convite também e eu tenho certeza que esse Conaed vai ficar na história. Eu não tenho dúvida nenhuma, Alan. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, Marcelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque isso aí eu tenho certeza que está mudando a vida de uma quantidade enorme, enorme de pessoas. Vocês não têm noção de quantas vidas vocês estão impactando. Vocês, de fato, não têm noção. E eu falo isso porque eu também não tenho a mínima noção. Mas quando de repente eu estou no shopping lá, tomando um suco, lá mexendo no celular, vem alguém para mim, toca no meu ombro, aí eu olho. Conrado. Não sou eu, cara. Eu queria te agradecer. Porque, cara, eu estava... E aí começa a contar a história, contar a história, contar a história. Aí eu me separei, aí eu voltei. E aí a minha mulher viu que agora o negócio ia dar certo. E a gente começou a se dar bem de novo. E ela entrou no negócio, começou a trabalhar junto comigo. E hoje a minha vida mudou. Cara, aquela coisa que você fica... Nossa, o que eu falo agora, né? Pô, eu agradeço, cara. Obrigado por ter falado isso para mim. Esse é o verdadeiro prêmio e tal. Mas você fica tão tocado que você não sabe o que falar. Você fica completamente sem palavras. E... E quer dizer, num shopping, uma pessoa anônima que nem me falou o nome dela, inclusive. Chegou, falou isso, foi embora. Nossa, obrigado e tal. E eu não perguntei também porque eu fiquei tão atônito. Então, é... Esse, esse é o prêmio. E vocês não têm ideia de quantas pessoas vocês impactam na sociedade. Você vai ter ideia quando você começar a ser parado na rua. Então, receber e-mails. Eu tenho certeza que você já recebe já muitos. E com pessoas falando. Cara, aquilo mudou a minha vida. Agora eu sei qual é o norte. Agora eu tenho certeza do que eu quero. Isso daí faz com que você chegue nos 100%. Quando você encosta os 100% e volte. São essas ações. Não é o conteúdo técnico. É muito mais. É um conjunto. É o corpo inteiro. Perfeito. Conrado. Conrado, 100 palavras para te agradecer. Muito bom. Muito obrigado. Espero estar presente com você muito em breve novamente. Cara, um grande abraço, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.